Vai, qual é que eu observo? Bora diferenciar o observatório Bora Apenas não acabei Ah, um squad vai Acho que dois squad, né? Um já veio Pois é Mas aquele que é onde? Comecinho aqui? Ah, mano, no fundo eu acho melhor Você acha melhor aonde? Parte de cima Aham, fundo de lá Só bora pra ver O cara pegava mais na frente que me levou Mano, muito cara, mano Tomei quase no paraquedas, filho Tô indo contigo junto Tô escolhendo 3 já Por exemplo, é que eu to bem zon, filho Tem que captar Ah, tem que captar um Tem o cara que crê Não passa aí embaixo Olha, comigo, comigo, comigo Dezei um Eu vou finalizar pra me dar a chance pra... Vou pegar Tenho dois já não Mais um aqui, miadão Muito bem cara eu puxei só tem mais um essa arma de plástima também não é pouca coisa não essa arma de plástima rebenta também tu deu capa neles? eu dei capa no primeiro na verdade no segundo que brotou o corte engraçado foi o taquei o gel o cara da dozezinha atravessou filho putaço deixei a K lá em cima aqui outra K aqui quer jogar de SK? eu pego a K aqui acho que deve ter um squad aqui em baixo tem um squad, um squad, um squad cair já mata não cara cê é um telhado prazinho escapa de 110 muito meado pode deixar deu bem tem um telhado cê é um em baixo aham ah ah sai no direitinho agora em dia dei capa de 141 derrubou um? não dei capa neles 141 e aí em que um prazinho? em que um prazinho? em que matei outro? oh eu tô chegando aqui ó no murinho em que capa caiu? o cara não tá tá parecendo a minha história velho não fala sério velho fala sério velho qual foi qual foi tá de hack caralho aqui porquê não tá onde que tá o dino eu escutei tem um número aqui tem um número aqui embaixo tem cara aí em cima aqui subiu comigo dois deitei outra embaixo no caixão mano tem mais dois que eu saiba o dino o dinheiro correu lá para casa verde lá do outro lado direto cadê o cara que deitou mano finesse doido aí tá descendo vai me salvar o arco vai querer salvar o dino foi direção observatória aquela casa verde que tem lá do outro lado porque essa arminha de ruxo mano a gente pensa que eu tenho a casinha curtiu a casinha ó tem cara que costa cara por causa que foi perdão de onde vem junto vem junto eu tiro de silenciador aqui tô vendo passa por um mundo da direita virou direção eu vei acho que tem cara celeiro mas não sei não era a meia vina a árvore de natal um bagulho vermelho sério é que vai dar bom hein mano da obedeção to que seja o por exemplo por exemplo quando três não faz o lecone que tá já vai deixando like ó eita tá falando só tá aí no caso não tá bom não tá normal não velho tô falando sério tá normal não velho galera responde aí galera não tá tirando mais rápido saca aí troca tudo bem viu o evento que tava rolando não por exemplo do pescador da roupinha de pescador não eu vi pouca gente com ela com essa roupinha tá ligado mas acho que as armas que tava vindo nela são todas tributadas todas essa aqui é aquela cara que tem dois de velocidade de disparo tá ligado não eu sei 10 car tá ligado mas eu sei daí da cara não tô fazendo não é a cara ela voltou pô matei oito já também cadê a gente vem acordar é porque veio ela de dois modos veio uma do modo zumbi lá que não dava tributo e tinha vindo ela uma vez para comprar também de algum jeito não lembra aí sumiu agora vem né agora vem mano ainda tá ainda será que eu sou novo rei da catra para o meu parceiro mano evento acho que tá rolando ainda velho todas as armas são tributadas tu viu eu postei um vídeo lá com a cara tá ligado a casa já vi atirando velho o arco do meu pai amado que ele parece até uma bloca mas é mas sei lá mano eu não curti tá ligado para puxar capas e as paradas assim não achei maneira só de mirar branca tá ligado mano ela é muito tiro mano não tem eu tava de laura tava jogando de laura eu tirei hoje ela de laura tava maneirinha mas sei lá eu achei que 2x a mina não grudava de jeito nenhum eu não tava com cima da capa de 2x não achei a casa a casa de madeira do lado da casa vez a primeira do fundo de lado fundo de lado a direita aqui na minha frente foi passando passando para da esquerda aqui um só minha reta a cada vez que será de vez que tá pegando o fundo mas atrás da casa não tem mais gente tem uma chance muito grande de eu morrer mano porque eu tô sem capa nenhum cara acabou com meu capa de inônia que eu era eu tenho uma chance muito grande de eu morrer mano porque eu tô sem capa nenhum cara acabou com o meu capa de inônia que eu era seu campeão de marcar é um cara de branco não vi ninguém não mano e ninguém não mano não tomara que ele apareça senão eu vou pagar de maluco aqui hashtag pra zi maluco aí nos comentários tá pode mandar mentiu vivo ainda na partidinha tá insana filho é pra matar matou quanto oito trocação no começo não parou né a gente matou e já foi pra outro e ficou trocando tá ligado uns quatro minutos trocando acho que é bom com a tisa aqui diz a lenda que onde tem dança tem cara cara na casa principal aqui embaixo com a certeza da minha ele não tem 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 mesmo ficaria para um ratinho passando vai querer buscar mano você já marcou nós aqui já já viu já viu ou não viu ou só tá de amarelinha ali acho que vem do meio da linha do meio de cima eu vi eu vi eu vi o de amarelinha acho que viu não é também acho que falar se eu te descer eu tô com medo é de vir cara costa aqui matar nós eu consigo derrubar um dá pra gente marcar mano parece que vai ser final vai fechar nele por exemplo duvido acho que não viu eu cara eu acho que o cearão acho que não viu velho se você está todo esse ano viu sim por exemplo tá na varandinha um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro aqui granada onde eles tem que ficar para dizer nenhum acho que é só dois dois vão andar acho que são três né mano pulou 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 aqui ó nossa era só um aham e ele tem que ficar de cura para nós coletão 4 já foi mais um de ralo cara na minha frente já vi o telador bike eu acho que é mano vindo putaço atrás da gente parou tomou parou já tomou avançando vou avançar um gel vou tacar a granada finalizar o time nunca ganha nada vou avançar aqui pela negativa já tacou já para salvar já vi na árvore lá na frente já vi a dar um testa com o colete tô quebrando um gel aqui tentei um embaixo tentei outro muito miado pra dentro boa atrás da árvore atrás da árvore última já era filha mano é sequenciar de vá para o vá para o tropa mano não sei sei que eu dei dois capa em um um capa no outro fui rajando tava miado batei outro tá mequezada papai cara embaixo aonde 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 não tem visão vai lá mano tem que subir para pegar um capa aí mano não tem capa nenhum tem capa 3 ali no lote da árvore vai lá não sei de onde é mano esse cara tá tirando da onde velho eu juro que eu não tô vendo também não tô vendo não mano tá aqui tá aqui no carro ó eu tô aqui será que tá dando a pedra mano será que era hack mesmo aquele cara mano do começo da partida velho lá é mano só pode papo essa que sumiu aqui capa 3 ele sumiu velho só para o retão mesmo eu vi ele mano tu falou aquela hora que viu o cara só pode ser esse cara aí mano mano pior que por assim tava certo rapaz já tinha alguém mesmo deve ter cara aqui embaixo mano aqui sempre vem alguém não tem não é a bíblia cara ali na árvore subindo ó tá vendo tá vendo de capa dd1 e na árvore vai ter mais quatro caras embaixo mano tem que ficar comigo não pode cair aí cara em cima também prazinho não tá trocando lá em cima capi 1 70 capi 8 93 derrubei um negativa pegou a torre árvore dois árvores vai segurei calma 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 todo minhada derrubei mais uma vez ouvindo de capa radial negativa bike não cai não aqui é fogueira granada é minha tá muito estranho velho é muito cara velho também tá achando isso aí estranho mano já recuado aí pra ele que isso aqui capa 3 capa mata é o hack isso aqui recorrer recorrer na vida ruxando aqui caí mas tocou velho boa moleque jogou muito não tem mais fogueira tem pistola ainda eu tenho a loja que ela tem não tô rilando fica aí rila aí rila aí vamo ganhar essa merda aqui só aí vou pegar vou pegar aqui essa granada só tem lá lá no fundo só tem lá no fundo só tem lá no fundo deserrubaram daqui pegou no caminhão vai aqui vou pegar a granada tô ruxando pela direita comigo cara a costa em cima só tem um aqui ó vamo ruxar nisso aí vamo bora mano o cara não para de me dar tiro mano boa pra gente só tem em cima beleza fechou aí embaixo pô eu sei só tem o cara lá em cima na antena 2x2 tô bem pra caramba de gel também só reparar o capa ó torre torre 105 2x2 vai rapaz já vai deixando likezão no vídeo ai meu parceiro tá descendo vou quebrar o gelo 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 muito meado o cara lá de cima vou quebrar o gelo tá no gelo mas não 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 vou quebrar peguei a árvore borra de amarelo capo de amarelo boa manec agaço outro mata outro olha o outro x1 vai vai com o ruxando vai 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 com o ruxando vai subir aquele capo ó de akzão de akzão vai regaça ele tô só na espreita aqui ih ele não quer dar cara não tá tímido tá tímido tá tímido fazer ele dar cara pra tu eu vou jogar um gelo aqui ó vai ai paquizinho afilão rapaz já deixa o like no vídeo aí família se inscreve no canal tamo junto do zinco contra o squad aí com o prozinho mano ó o moleque é brabo também tropa insta dele vai tá na descrição é nóis aí família fui doidão eita tímido 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 Obrigado.